Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do carro. Hoje estamos no segundo dia de feira da Automec, que é a maior feira da América Latina do segmento da reparação automotiva. E neste momento eu estou no stand da Valclay. Mas para falar melhor, com mais propriedade da Valclay, vou falar aqui com o meu amigo Leandro, que é gerente de produtos da Valclay. Esse é o cara. E aí Leandro, tudo bem? Tudo bem, Júlio. E você? Mandar um abraço para o pessoal do nosso canal do carro. Aproveitar também para convidar o pessoal, se quiser vir aqui na feira, dar uma passagem no nosso stand para conhecer as novidades. São mais de 50 lançamentos, né? Estamos com bastante coisa bacana para poder mostrar para vocês. Então fica aí o convite para o pessoal estar aqui prestigiando a feira e vindo, logicamente, no nosso stand. Beleza, então já tem um lugar para vir direto. Mas Leandro, a Valclay fabrica e comercializa o que exatamente? É, nós somos hoje, né? Temos uma linha muito grande de válvulas termostáticas, carcaças das válvulas termostáticas, sensores de temperatura, termo e interruptores e a nossa famosa linha de tubos de condução de líquido, né? Tubos de arrefecimento, que é uma linha bastante ampla, a maior do mercado. Bom, então no sistema de arrefecimento vocês têm quase tudo? Quase tudo, quase tudo, né? Nós temos aí, como falei anteriormente, cinco linhas de produto bem ampla, só não temos ainda, ainda, né? Radiador e bomba d'água, mas quem sabe num próximo a gente está aí nesse mercado também, né? Vamos ver o que dá aí no decorrer do tempo, né? Mas... Legal. E para essa feira, quais foram as novidades, as principais novidades que vocês trouxeram? Olha, as principais foram, né? Nós estamos num novo segmento, também de capas de refil de filtro de óleo, temos uma maior linha, já iniciamos com a linha aí, com mais de dez itens, atendendo pelo menos aí 90% da frota circulante. E também os lançamentos de válvulas termostáticas da S10, né? Com o motor diesel a partir de 2012, também da linha J2, J3, da Jack Motors, e entre outras novidades aí também. Legal. Você pode mostrar isso para a gente? Claro, vamos lá. A nova linha de capas de filtro de óleo, lançamento exclusivo da Valclay, ok? Temos aí, Picap Toro, temos também Amarok, temos a linha da Renault Master, S10, linha Toyota, enfim, uma grande variedade de itens, já que esse produto está tendo um consumo, né? Está tendo uma procura, assim, bem efetiva, então a gente disponibiliza para o reparador essa nova linha de produtos com a qualidade da Valclay que vocês já conhecem. E também a linha de mangueiras de respiro de óleo, tá? Que em breve também já temos outros lançamentos. Por enquanto, a linha PSA, Citroën e Peugeot. Mas logo, logo, nós teremos uma linha um pouco mais completa para você, reparador, que acompanha a gente nas redes sociais e também no nosso canal do carro. Bom, pessoal, então, como vocês viram, realmente, essa tampa do filtro de óleo, essa que é modelo plástico para os filtros que são ecológicos, né? Essa realmente é uma novidade. Nem eu sabia que essa peça já estava sendo comercializada pela Valclay. Então, Leandro, eu te agradeço por ter me concedido essa entrevista a mim, não, né? A todos os seguidores aí do nosso canal do carro. Muito obrigado, parabéns pelo stand. E, cara, muito legal. Eu é que agradeço. Queria mandar um grande abraço, agradecer você também, essa figura bacana, parceiro nosso de longas datas. E convidar todo mundo para vir à feira, que serão bem atendidos. Vem para cá tomar um cafezinho com a gente, tomar uma água, bater um papo. E vamos em frente. E obrigado pela participação. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por acompanhar, seguir o canal aí. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo.